Prejudicando a defesa da Karol Gattaz. Saque da Gabi. Acelerado pra cima da Pridaroit. Nayane pra Hulk. Largou. Cobertura da Monique. Roberta preparou de manchete pra Ana. Defesa da Leia. Nayane. Rosa Maria do meio fundo. Grande defesa da Monique. Fabi levantou. Vai a Gabi sem bloqueio. Defesa da Rosa Maria. Nayane na saída de rede pra Hulk. Pegou a Gabi. Mais um grande rali. Roberta pra Monique. Ficou no bloqueio. Funcionou a cobertura. Vai a Ana pra definir o ponto. E empatar o set. Tudo igual. 9x9. E um grande nível de jogo. A gente gosta disso, né? Volume. Cobertura. Defesa. Saque da Ana. Pra cima da Leia. Nayane na saída de rede. Defesaça da Ana com uma das mãos. Gabi empurra. Nayane cobre. Hulk levanta de manchete. Rosa Maria tá afastada. Contra-ataque pro Rio. Bola na saída de rede. Monique. Que mergulho da Leia. Espetacular. Vem Rosa Maria. Defesa da Roberta. Fabi de manchete pra Gabi. Bola pra fora. 25 segundos de bola em jogo. E a repetição do último ataque. Sacou pra cima da Gabi. Jucieli tem defesa. Levantamento foi da Hulk. Rosa Maria bate no bloqueio. Salvou Monique. Vem a Gabi do meio fundo. Fica no bloqueio. Bloqueio. Recepção da Gabi na mão da Roberta. Fundo meio. Monique. Que defesa da Rosa Maria. Foi buscar a Leia. Rosa Maria passando de graça. Monique recolhe. Roberta na China com a Jucieli. Bate no bloqueio. Salvou Rosa Maria. Nayane de manchete. Pridaroit na entrada de rede. Fica no bloqueio. Bloqueio do Rio. Mais um grande rally no jogo. Nono ponto do Rio. Mais uma vez pra você. Jucieli. A recuperação de bola da Rosa Maria. E o ponto de bloqueio. E finais. Pelo Praia Clube. Sacou a Mara. Roberta. Saída de rede. Drusilla. Tem defesa da Pridaroit. E a bola pra Rosa Maria. Que defesa da Gabi. Espetacular. Bola que volta de graça. Pridaroit. Falhou no passo de contra-ataque. Hooker na diagonal. Pegou Roberta. Fabi de manchete. Drusilla. Fica no bloqueio. A Carol Gadai salvou a pele da Pridaroit. Porque o passo de contra-ataque tirou a possibilidade de primeira bola do Minas. Isso aí, Bruno. Agora, quinto ponto de bloqueio do Minas. No terceiro sério. O Sasco na vice-liderança da competição. Gabi. Roberta na China. Maihara. Que defesa impressionante da Mara. A Hooker passou pro outro lado. Vem Monique na largada. Nayane cobre. Carol Gadai. Passa pro alto. Pridaroit a meia força. Roberta de manchete. Vem Monique. A nordeste do bloqueio. Pegou Pridaroit. Nayane de manchete. É pra Rosa Maria. Bate no bloqueio. Pridaroit cobre. Nayane pra saída. Agora vem a Hooker. Que defesa da Gabi. Sensacional. Salvou o Carol. Pridaroit passando. De graça é lindo o gali. Maihara. Roberta. Monique na entrada de rede. Bate no bloqueio. Pegou a Mara. Vai Nayane pra levantar. Rosa Maria se ajusta e larga. Monique cobre. Bola que volta de graça. Nayane com a Rosa Maria. De novo o bloqueio. Carol Batai salva. Nayane agora com a Hooker. Ataca na diagonal. Pega no bloqueio. Não volta. O melhor gali do jogo. 53 segundos de bola em jogo. Até o pontaço do Minas na aldeia. O melhor gali do jogo. Talvez o melhor da Superliga. Não só pelos 53 segundos. Mas pela forma com que eles foram jogados. Tá preocupado o Bernardinho. Sacou a Gabi. Bom saque da Gabi. Nayane de manchete no levantamento. Rosa Maria na diagonal. Pegou a Ana. Roberta de segunda foi bloqueada. Ela mesma cobriu. Fabi preparando pra Ana na entrada de rede. Bloqueio do Minas. Roberta levantando de manchete. De novo pra Ana. Na paralela. Tem defesa lá no fundo. Largadinha da Carol Gatais. Na diagonal não caiu. Vai a Ana pra atacar mais uma. Largou. Leia mergulha. Salvou a Hooker. Rosa Maria passa de graça. Fabi. Na mão da Roberta. Bola na entrada pra Ana. Jogou pra fora. É, não faz uma boa partida holandesa a Ana. A Anni Baus. A Roberta insistiu demais agora. Ela pegou várias bolas de contra-ataque. Não conseguiu. Sac da Mara. Levou sorte a Mara. Jusceli é quem levanta. Bola que volta de graça. Carol Gatais jogou pro alto. Destiny Hooker na diagonal. Pegou Roberta. Ana levanta. A arbitragem deixou seguir. É bola pra Rosa Maria. De novo. Ana salvou. Fabi. Vai passar de graça a Jusceli. Brida Aroit na mão da Nayane. Bola pra Hooker na saída de rede. Que defesa espetacular. Tá em jogo. É mais um grande galho da partida. Carol Gatais. De novo a Ana espetacular. Gabi jogou pra fora. A Ana deu um show de defesas lá no fundo. 37 segundos de bola em jogo. E as jogadoras do Minas reclamando demais do levantamento da Ana. Eu concordo. Dessa vez o ato foi um pouco rigoroso. Foi o levantamento. Girou demais. Mas é. Sacando Nayane. Excelente o saco da Nayane. Bola pra Ana. A bola rolou pela fita da rede. Voltou pra quadra do Rio. Vai Monique. Bloqueada. Mainhara cobriu. Ana no ataque de novo. Largou. Cobertura da Rosa Maria. Vem a Rooker. Que defesa da Fabi. A bola volta. Mais um levantamento pra Rooker. Fica no bloqueio. Léia cobre. Nayane de novo pra Rooker. Largou. Tá em jogo mais uma vez. Mainhara passando de graça lá no fundo a Rosa Maria. Nayane chutou no meio pra Mara. Roberta pegou. Que galinha incrível. Monique pra definir. Espetacular o jogo. Tá mesmo. Show de defesa dos dois times. Especial do Rio de Janeiro nessa última ação. Monique estourando a bola pra cima. Não quis nada. Saque da Gabi. Pode acabar agora. Carol Gatais ficou no bloqueio. Léia salva. Carol levanta. Rooker passou de graça. Roberta com a Jusciele. Bloqueio. Que cobertura da Monique. Vai a Ana lá no fundo. Salvou a Pridaroit. Rosa Maria na entrada de rede. Bate no bloqueio. Jusciele salva. Monique de manchete pra Ana na diagonal. Que defesa da Leia. Rosa Maria tá afastada. Bate no bloqueio. Salvou Monique. Roberta. É pra Ana. Bate no bloqueio. Roberta cobre. Fabinho de manchete. Vai a Ana de novo. Mais um bloqueio. Tá em jogo. Levantamento da Nayane pra Rosa Maria. Define mais um rally espetacular. Sensacional. Um jogo. 41 segundos. Não faltou. Foram rallyes espetaculares esse jogo. 53 segundos. Obrigado.